Antônio. Pela ordem, senhor presidente, quero pedir dispensa de intertício do PL 585, 597, 598 e 599. Em relação ao presidente, o projeto 585, o senhor falou para errotar na semana que vem. Foi isso? Os dois. Não, o projeto da sua autoria, da consciência negra? Sim, o segundo turno. A semana que vem. Então ele pediu para pedir dispensa de todos. Então, retira o projeto 585 e peço dispensa de intertício do projeto 597, 598 e 599 para que seja votado no segundo turno. O pedido do vereador está em votação. Os vereadores que estiverem a favor, permanecem.